Olá amigos do canal, tudo bem? Neste vídeo trazemos para vocês esse suporte para vaso que nós fizemos. Para fazer esse suporte nós utilizamos uma tábua de pinos e essa outra madeira que eu sinceramente não sei que madeira que era, um retalho que eu tinha aqui, então eu não sei que tipo de madeira que é. Inicialmente eu ia utilizar esse tampo de banco que vocês vão ver agora aqui na foto, era um banco que eu substituí essa peça de um banco e fiz um trabalho de colagem nele, mas não deu muito certo não, mais para frente vocês vão ver que ele vai quebrar novamente, tá certo? Então é isso, acompanhe o vídeo até o final e não se esqueça de deixar um like para ajudar a gente. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.